Ele quer 50 mil reais, pai. Quer quanto, minha filha? 50. 50 mil? Minha filha, não tem como tirar a esteira agora não, que tem que autorizar no gerente, tu sabe. Alô, doutor. Oi. Presta atenção, doutor. Presta atenção, eu ouvi uma voz de mulher aí dentro do carro. Tem alguém acompanhando o senhor? Tem não, filha. Ela sabe que é só eu e ela em casa. Então, tudo bem, presta atenção. O senhor falou que tem que agendar com o gerente, tem que conversar com o gerente, né? É, meu filho. Mas o senhor consegue fazer uma retirada lá. O senhor faz uma retirada e faz a transferência. Mas o senhor pediu... O senhor pediu um valor alto, mas não é o senhor agendar. Mas o senhor pode entrar no banco lá, eu vou passar a conta da minha quadrilha pro senhor, conta do ou nada, o senhor vai fazer duas transferências de 20 mil reais e vai agendar de 10. Tudo bem, doutor? Oh, meu Deus do céu. Doutor, vocês estão aonde? Doutor. Doutor, a maior dificuldade da vida do ser humano é ter um dinheiro pra resolver o problema. O senhor tem o dinheiro, então não tem mais problema. Tem que ter calma agora e tranquilidade. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, mas como é que tem calma na hora dessa, meu filho? Posso, porque o senhor vai manter o controle emocional do senhor psicológico, vai deixar o amor de pai falar mais alto do que tudo e vai até o banco pra me passar o dinheiro, doutor? Oh, meu filho, eu vou, eu vou, mas tem paciência, que o nervosismo é grande. Quantos minutos, quantos minutos o senhor demora pra chegar lá no Bradesco? Quantos minutos? Uns 20 minutos, meu filho, mas o trânsito aqui tá tão pesado. Não tem problema. O tempo que o senhor levar devido ao trânsito, eu vou te dar o tempo necessário, confiando no senhor, porque eu sei que o senhor é um homem de palavra porque eu tive tempo pra conversar com a sua filha. Ela me explicou tudo, ela me falou que eu tinha que ter paciência com o senhor, que o senhor é um homem títico. Então eu tô te dando oportunidade necessária. Só quero que o senhor fala pra mim, de imediato agora. De imediato, o senhor tem conta aí na sua mão aí? Meu filho, eu não ando com dinheiro não, ninguém anda com dinheiro hoje em dia não, meu filho, só tem bicharia aqui. Então, quanto que é a bicharia que tá aí? Uns mil reais só. Tá na sua mão? Tá, no meu bolso aqui, dentro do carro. Tá, então pega ele aí, pega esse dinheiro aí. Sim, meu filho. Pega esse dinheiro que eu tô vendo. Pega aí, meu querido, eu vou te ajudar. Não vou ser covarde com o senhor, não. Pega aí, já pegou? Sim. Conta aí pra mim ouvir, conta. Conta aí, conta pra mim ouvir. Conta em voz alta. Dez. Conta em voz alta, doutor. Tem ideia... Ô, meu filho, peraí, meu filho, que tá miúdo o dinheiro. Cinquenta... Não, não vou gravar algum, não, mano. Um calmo. Cem. Separa de cem, cem. Separa de cem, cem. Cem. Duzento. Tres... Quatrocento. Um, dois, três, quatro, cinco. Quinhentos. 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 Quinhentos, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa e cem. Seiscento. Seiscento. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seiscento. Setecento. Oitocentos. Mil reais, meu filho, tá aqui. Tá. Tá bom, meu filho. Peraí, peraí. Eu vou a pé que é mais ligeiro. Ah, tudo bem. Não tem problema. Tem porquê o seu carro pra estar sentado de funcionário? Oi? Não dá pro senhor fazer a volta, não dá pro senhor fazer a volta com o carro pra chegar mais rápido lá, não? Não, meu filho. Tem que ser a pé que é mais ligeiro. O trânsito tá pesado. O senhor tá com o papel e a caneta de tua mão, hein? Tem aí dentro do carro? Posta. Olha só, nossa equipe de reportagem já registrou tudo isso com exclusividade, onde uma pessoa tava querendo aí aplicar um golpe aqui a um cidadão, né? E aqui na porta da Delegacia de Polícia Civil foi registrado. Isso ficou alerta pra toda a sociedade bacabalense não cair nesse golpe. Ele teria ligado pra essa pessoa que mora aqui na cidade de Bacabal falando que a filha dele havia sido sequestrada e tava pedindo 50 mil reais pra entregar a filha dele novamente pra família. E graças a Deus ele não caiu nesse golpe, né? Ficou alerta pra toda a sociedade bacabalense. E olha só, nossa equipe de reportagem vai conversar com a vítima que preferiu não ser identificada. Conte pra gente, como foi que tudo isso aconteceu? A Pai Romarim tava resolvendo aí uns assuntos aí na cidade e aí de repente o celular tocou. Certo que isso não é a primeira vez, né? Mas aí é bom deixar em alerta pra população, caso isso venha a acontecer com outras pessoas, que ou procure a polícia, procure o órgão responsável aí pra agir, ou então desliga o telefone, não atenda mais e não caia nesse golpe. Liga o confidencial? Confidencial, eles ligam o confidencial. Eles querem tirar o teu nome, querem que faça você mesmo dizer o nome, o nome de algum parente seu, que é pra o golpe ficar mais bem feito, certo? Ele falava o que? Dizendo de sua filha? É, falou, esse golpe veio como minha filha. Minha filha tava sequestrada, entraram dentro de casa, roubaram tudo e tal, aquela coisa toda. Sendo que eu já conheço já isso aí, porque já passei por isso. Eles já ligaram de outras vezes já, querendo que eu caia nesse golpe, sempre pedindo resgate, pedindo dinheiro. E aqui eu digo pra toda a população de Bacabal, que fique atento nesses golpes aí, que essa turma aí, creio eu que seja, não sei, que seja do presídio, que seja de algum lugar, eles são especializados nesse tipo de golpe aí e ficam alerta pra população. E quando você falou que já sabia que era um golpe, o que ele disse? Rapaz, aí vem os xingamentos, palavras de baixo calão, aí quer intimidar a pessoa, dizer que sabe onde é que mora, que isso, aquilo, outro, mas pra que fique bem claro, né, não caia nesse golpe e seja duro com eles também. Deixa eles, façam eles de palhaço, que eles querem fazer a gente de palhaço, a gente faz eles de palhaço então. E eles falaram desse jeito, né? Desse jeito, tá atrapalhando as atividades aqui e tal, aquela coisa toda.